Bom, meu nome é Robinson Shiba, vou falar rapidinho um pouquinho da minha história. Sou descendente de japoneses, sou paranaense, nascido em Maringá, e eu vim cedo para São Paulo, porque meu pai foi convidado pelo meu avô a trabalhar, compartilhar, ser sócio numa loja de matéria para construção. E vou contar um pouquinho da história de como aconteceu o Charing Box na minha vida. É bem assim mesmo, como aconteceu o Charing Box na minha vida, como rolou tudo isso, como aconteceu tudo isso, né? Agradecer a Sop, Gustavo, fizeram um vizinho bonitinho, estou magrinho ali, bacana, legal. É, hoje eu administro a rede Charing Box, a rede Gendai, o One, que tem uma loja, e o Brevitage, que é de comida italiana. E é legal estar aqui hoje, podendo estar compartilhando um pouquinho de exemplos sobre empreendedorismo, trocar figurinha, escutar, aprender e contribuir. Hoje eu tenho algumas mensagens para passar para vocês, não são mensagens de professor, eu não sou palestrante, não sou nada, sou dentista, formado em odontologia. Mas espero que em algum momento, como a Sofia falou, sirva de exemplo algumas coisas boas que eu fiz, e as ruins, que foram várias também, que vocês esqueçam. Bom, vou deixar algumas mensagens, e a principal é acreditar. Eu realmente, desde a infância, eu sempre acreditei muito naquilo que eu ia fazer. Desde, eu acreditava que ia ser um bom jogador de futebol, um bom lutador de futebol, qualquer coisa que eu fizesse, eu acreditava. E fazia, me esforçava para tentar fazer o melhor, dar o melhor de mim. Então, eu acho que essa é a principal característica minha. Eu acredito, e falo com convicção as minhas ideias, quando eu entro com um modelo, eu tento ser bem convincente, para que eu leve toda a equipe comigo. Então, eu acho que essa é a principal característica que eu gostaria de deixar para vocês hoje. O acreditar. Acredite com fé naquilo que você vai fazer. Vou começar, então, a contar a história, um pouquinho, do meu passado, como começou. Eu vim, então, de Maringá, com três anos para cá. Sou descendente de japoneses. Meu pai foi convidado a ser sócio do meu avô. E eu morei nos fundos da loja de materiais para a construção do meu avô. E lá, obviamente, com a formação muito regrada da cultura japonesa, eu tinha que ajudar. Ajudar lá na loja de materiais para a construção. E eu comecei bem a minha vida quebrando algumas regras. Então, eu fui instruído a ajudar. E eu ia lá, então, na loja de materiais para a construção, no intuito de ajudar. Ajudava a contar os parafusos, a fazer os balanços anuais. Só que eu também gostava de jogar bola. E aí, eu pegava a turma lá na hora do almoço e começava a jogar bola com os colaboradores, com os funcionários. E o tempo passava. E a gente ficava jogando bola e eu queria ganhar o jogo. Eu estava perdendo. Não, não vai acabar agora. Vamos acabar de jogar. Então, eu comecei a atrapalhar a turma lá e, lógico, tomava umas raladas bravas da minha mãe, dos meus avós. Mas tinha um cara que vinha do meu lado e falava, meu, pega leve. Você pode até jogar uma bolinha. Mas colabora aí, dá uma ajuda também. É o meu pai. E aí, ele sempre falava, meu, acredito em você, moleque. Não vai atrapalhar. Você, um dia, você vai ser alguma coisa na vida. Eu boto uma oferta. E aquilo lá sempre foi comigo. Eu mais atrapalhava do que ajudava. E cresci nos fundos da loja de materiais para construção. E aí, para seguir também o exemplo do meu pai, meu pai dentista, falei, pô, vou fazer odontologia também. Me formo, trabalho na loja de materiais para construção. Pego a carona com o meu velho aí, ele já tem uns clientes. Aí eu vou lá, pego uns para mim. Vai ficar tudo certo. Ele acredita em mim? Fui eu para a Bragança. Fiz o curso de odontologia em Bragança, Paulista. Fui para lá. Faculdade. Vocês devem saber muito bem como é que é. Me empenhava. À noite, eu voltava para casa. Estudava. E dia sim, dia também, eu saia para beber com os amigos. Em Bragança. Cara, foi calor para danar. E eu ia lá, fiz grandes amizades que eu cultivo até hoje. Muitos. Tem loja, Tchanembox. Tirei eles da odontologia. É monótono, cara. Só você fala, o paciente não fala nada, cara. É complicado. Queria mais interatividade e não dava na odontologia. Então, voltando à Bragança. Alguns momentos memoráveis, né? Coisas que você se lembra, além de prótese total, classe 1, extração. É dos porres que você tomou. E um deles é marcante, porque eu fui acordado, dormindo no porta-malas, na praça de Bragança. O guarda falou, o senhor está bem? Eu acordei e falei, o senhor guarda onde eu estou? Não, o senhor está na praça. Aonde? Em Bragança, cara. Putz, grila. Me largaram aqui, meus amigos. E um deles, um amigão meu, o Moraes. Marcelo Moraes. Ele é um grande amigo meu, que eu tenho uma grande estima dele. E, obviamente, se refletia todo esse meu empenho. Se refletia em nota. E as notas não estavam lá muito boas. E, mais uma vez, tomava uma baita, andava ralada na minha mãe. Meu, como é que você está fazendo aí? Estamos aqui, trabalhando. Você enchendo a cara. E as notas, você não vai pegar, você não vai ficar de exame. Eu falei, não, pode deixar. Pode deixar comigo. Aí, o meu pai vinha. Moleque, você está fazendo. Pega leve. Equilíbrio. Você pode tomar umas, mas estuda, cara. Eu acredito em você. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Eu falei, pai, pode deixar. Pode deixar. Estou sabendo o que eu estou fazendo. Está tudo planejado na minha vida. Pode ter um business plan. Ótimo. E aí, o Marcelão Moraes falou, cara, vamos para os Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos. Eu nunca tinha saído do Brasil. Meu inglês era meio tupiniquim. The books on the table. Os Estados Unidos, meu, se a gente não for agora, nós somos o terceiro ano, nós não vamos nunca. A gente não vai ter outra oportunidade. Vamos lá. A gente conhece lá o Mickey e tudo. Lá vai e volta. Aprende um pouquinho mais de inglês e volta. E na dúvida, pô, vou ou não vou, eu falei, pô, vou. Vou lá. Vou convencer o velho. E aí, convenci e fomos para os Estados Unidos. Eu e o Marcelo. Marcelo Moraes, meu amigo. E, obviamente, também tem aquelas durezas. Dureza, irmão. Cheguei nos Estados Unidos, animadão, todo lá. Vamos lá para o albergue. Pô, quanto custa? Romante. Expensive, não sei o que lá. Não, 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 Expensive, Taxi Include. Pô, cara, vamos, tem testitura. A gente, o cara falou que tem táxi. Táxi tá incluso. Vamos lá. É aqui. Esse é o hotel. Vamos lá. Aí, beleza, o Taxi Include. Taxi Include, Taxi Include. Fomos. Isso não é piada, cara. É verdade. Isso pior que é. Fomos, ficamos lá na porta do hotel. Cadê o táxi? Cadê? A gente volta. Vai, diz, The Taxi. Taxi, Taxi Include. Fomos, puta, cara, taxi é imposto, burro. E a gente entendeu, aprendemos o enriquecimento do vocabulário. E andando lá, japonês com câmera, olhando para as coisas, adivinha o que acontece, né? Aparece um cidadão e... Ao chuteu, ao chuteu, chuteu. O cara vai chutar a gente, morais. Dá uma grana pro cara. Dá grana. Fomos assaltados. Foi assaltado. O cara levou toda a grana. E tivemos a brilhante ideia. Meu, vamos arrumar um emprego, cara. Roubaram a grana, a gente tem que trabalhar. E aí a gente arrumou um emprego. Era fácil arrumar emprego lá, cara. Todos os restaurantes queriam mão de obra pra lavar, pra entregar. E nós arrumamos um emprego e a gente descobriu que dava pra... Com o dinheirinho que a gente ganhava, dava pra gente pagar os albergues. E dava pra gente continuar. E aí a gente falou, pô, vamos ficar. Vamos ficar. É a última chance que a gente tem. Então vamos ficar aqui nos Estados Unidos. E vamos aprimorar o idioma. Vamos conhecer. É a última chance que a gente tem. Porque depois a gente volta, se forma, começa a trabalhar e acabou. Aí foi com esse discurso que eu liguei pra casa. Meu, me roubaram a grana. Mas eu descobri o que emprego tem pra todo mundo. E a gente vai ficar. Minha mãe ficou desesperada. De jeito nenhum você vai voltar agora. A gente arruma um dinheiro pra você. Você vai no consulado e tal. E o meu pai falou, não. Cara, é a chance que você tem mesmo. Você voltar. Porque quando você voltar e se formar, meu amigo, acabou a moleza, acabou a mamata. Então, você vai conseguir ficar aí? Vou. Meu, eu acredito em você. Eu acredito em você e você vai conseguir, então. E eu fiquei. Fiquei lá. A princípio nós íamos ficar dois meses e acabamos ficando um ano. Trabalhando pra lá. Foi lá que a gente teve contato. Com um box de comida chinesa. Todo mundo comia uma caixinha. A gente assistia filme na televisão. E os policiais comendo. Porra, cara. Isso é legal. Baratinho. E aí, eu tava lá com o Marcelo. Comendo uma comida chinesa. Pô, bicho. Que da hora isso aqui. No Brasil não tem. Só tem pizza lá pra comer, cara. E aí? Você não acha que isso aqui pode dar certo lá? Falei. Ah, pode ser. Pô, legal. E essa foi uma das... Esse foi o meu day one, né? Falei. Pô, quando eu voltar pro Brasil, eu vou montar o Charing Box. Vou montar um negócio de comida chinesa na caixinha. Box. China. Charing Box. Pá. Da hora, cara. Vai funcionar. Foi assaltado. A gente pagou o meu amigo. Alguma coisa a gente leva daqui pra lá. E vamos montar. Marcelo, porra, legal, tal. E aí, essa é uma das últimas lembranças que eu tenho do Marcelo. Porque quando ele voltou, nós nos formamos. E, infelizmente, ele faleceu. Foi atropelado na marginal andando de bicicleta. E tenho certeza absoluta que ele e mais pessoas estão olhando por mim. Me apoiando nessa empreitada. E ele, principalmente, que teve ideia junto comigo lá nos Estados Unidos. Mas aí a gente volta pra... Eu volto pro Brasil. Cheio de euforia, né? Em inglês. Pá. Tax. Tax é imposto. Tax é imposto. Vai lá vacilar, tá? É cab, my friend. Cab. Vontade de fazer tudo. Ideias. Meu pai, pô, filho, legal. Sua ideia é muito bacana. Mas você vai se formar. Tem que trabalhar. Você tem que estudar na podontologia. Trabalhar comigo na loja de materiais pra construção. Eu vou... Não, eu queria fazer tudo, tal. E a minha grande primeira realização... Foi, meu filho. Fiz um filho. Fiz um filho. Eu tenho vontade de fazer muita coisa. Fiz um filho. Super planejado, minha vida. Pai, tá tudo no business plan. Olha. Menino vai nascer em dezembro, 14. Dia 16 da minha formatura. Tá tudo certo. E assim foi. Mas a ideia da... De vender a comida, de montar um negócio, China in Box, sempre permaneceu. Meu pai achou a ideia também super legal. Mas eu vi o nosso excelentíssimo presidente Collor aqui na apresentação da Sofia. E ele impactou também na minha vida. Tomou tudo que a gente tinha e que não tinha. E a ideia teve que ser postergada e prorrogada. Mas até que chegou o dia. Neste ínterim, né? Nesse meio, nesse problema todo. Fomos fazendo pesquisas... Pesquisas informais. Pra entender um pouco de comida chinesa. A gente só comia comida chinesa. Eu clinicava. Já tinha três consultórios em periferia. Ralava. Eu tentei no meu pai e não consegui. Ninguém queria ser atendido por mim. Falei, pô, ferrou. Vou ter que me virar. Mas, em paralelo, pensando em montar o China in Box. Com vontade. Com bastante inconsequência, né? Não estudei. Não tive oportunidade de ler livros. Eu leio gibi de vez em quando. Minha leitura... Fiz vários cursos de violão, tênis e... Tocando a vida. E... Pedi... Pai, e aí? Vamos montar o China in Box? Vamos montar? O negócio é legal, pô. Só tem pizza pra entrega. Isso em 92. E aí, meu pai... Mais uma vez. Tinha um apartamentinho dele. Ele vendeu por um terço do preço. Falei, moleque. Minha posta aqui. Tudo que eu tenho tá aqui. Eu acredito em você, cara. Vendeu o apartamento por um terço. Tinha três consultórios. Vendi dois. Meus amigos. E fomos lá montar o China in Box. Foi aí que... Uns esboços, tal. Planejamento, pesquisas informais. Preconceito muito grande com relação à higiene dos restaurantes chineses. Não queria dragão, tipologia, telhadinho, lanterna vermelha. Por causa do preconceito. Porque basicamente eu ia fazer só entrega. Quase eu não ia ter serviço local. Então, eu não podia ter associação ao que existia. Eu tinha que inovar. Então, figuras geométricas. Vários amigos participaram comigo disso, né? Networking foi fundamental. E é fundamental até hoje. Então, todos colaboraram. Meus amigos, o arquiteto bolou o logo. E ele é o fabricante de biscoitinho da sorte. O arquiteto. E não me convidou para ser sócio. Eu não sou sócio dele. Ele ganha um monte de dinheiro vendendo biscoito. E eu e o yakisoba. Mas tudo bem. A vida dá muita volta. Ele bolou o logo. Ele me convenceu que isso é uma tigelinha, né? Um triângulozinho, uma tigelinha. Um macarrozinho, um yakisoba. E o topetinho é que está quentinho. Pô, da hora. Bacana. Gostei. China in box. Papel, folhetos com foto. Na época não existiam. Não existia folhetos com foto. Acredito? Papel cocheio. Papel que brilhava. Da revista Manchete. A gente lia a revista Manchete. Pô, esse papel brilha. Quero esse papel que tira por foto. Mochila, motoqueiro, biscoitinho da sorte. Tudo planejadinho. Assim, no feeling. Foi assim que a gente fez. Gente identificada. Já identificava que em 92 ia vir muita mulher para o mercado de trabalho. Porque minhas amigas, nenhuma tinha intenção de ser do lar, né? Ficar em casa, lavar, passar, cozinhar. Não, quero trabalhar. Eu falei, pô, então entrega vai ser bom. Não tem, só tem pizza. Comida chinesa tem um monte de restaurante. Não tem caixinha, vai funcionar. Meu pai sempre acreditando em mim. Tem um bom discurso, convincente. Ele falou, não, vai funcionar mesmo. E a gente inaugura. 8 de outubro de 92 a loja. E aí toca o telefone. Box pra banheiro. Quero um box pra banheiro do chinês. China in box. É mais barato que o American box. Então, esse aí. Quanto custa? Falei, porra, cara. Ferrou. Não, nada do plano funcionou. Foto, comida, comida chinesa, box. Ah, minha senhora, eu vendo comida chinesa yakisoba. O que é isso aí, meu filho? Yakisoba. Macarrãozinho com carninha. Eu vou mandar uma pra senhora de graça, pra senhora experimentar. Eu não vendo box pra banheiro, mas fui pesquisar box pra banheiro já pra... Falei, porra, será que ferrou? Ferrou. Senão vai mandar box pra banheiro. Mas, graças a Deus, funcionou, né? Funcionou. Um ano depois, eu já tinha montado a segunda loja, com recursos da primeira, com a ajuda do meu sogrão. Agora eu já tinha um sogrão. Sogrão ajudou também. Meus amigos que no começo falaram, pô, você tá louco, cara. Que comida chinesa na caixinha, o quê? Você já tem três consultórios, continua. Aí ele zerou, meu, e aí? Como é que funciona isso aí? Dá pra abrir um? Falei, ah, vamos abrir uma loja então também. Então, eu saí de 92 pro início de 94, nós já tínhamos seis lojas. E aí os telefonemas foram mudando também, de clientes. Pô, isso é uma franquia. É, nem sabia o que era franquia. É franquia. É americana, é. Americana, meu nome é Robinson. Mas é, my name is Robinson. É americana, comigo aqui no Brasil, é comigo. E aí eu fui entender, pô, o que é franquia, cara. Sabia que franquia era posto de gasolina, concessionária de automóveis. E foi, formatei e falei, pô, franquia é legal. E aí a gente foi. Sorte, tem uma parte de sorte, plano real. Fresquinho. Real bem valorizado, um pra um. Naquela época teve um movimento, bem na época do plano real, de reengenharia. O que era reengenharia? Eles pegavam os funcionários antigos, que ganhavam um montão de dinheiro, demitiam e colocavam a moçada nova. Isso ela chamava reengenharia. E esse pessoal todo veio pra franquia. 94 foi considerado uma das melhores feiras de franquias de todos os tempos. Tanto que nesta feira eu vendi 35 lojas. É, Robinson, americano, blá, blá, blá. Biscoitinho, mochilinha, fotografia no folheto. Montei um monte de lojas, 35 e 94. 95 mais 35 lojas. Então eu saí de dentista, 92, para o final de 95, uma rede com 70, mais de 70 lojas. Abrindo loja. Isso tem custo, eu acreditava, né? Montava a loja, atendia nas minhas lojas próprias, tinha que inaugurar a loja de franqueado. E aí cada loja que abria, movimento favorável da economia, plano real. Uma vendia mais que a outra. E, pô, o tempo passou rápido. 92, 95, Rafael nasceu em 89. E eu não consegui participar muito, vi ele crescer, né? Eu não tive, tive... Tinha que trabalhar bastante. E aí isso, isso é um ônus da minha escolha. Mas, estamos aí, trabalhando bastante. E aí, em 97, aconteceu um negócio inusitado. Comecei a ler jornal, Edson. E lá, crise na Rússia. Aí depois, crise na asiática. Tequila, efeito tequila, não sei o que lá. As vendas começaram a cair dos franqueados. Naquela época, eu estava abrindo loja ainda. Meu negócio era loja. A única coisa que eu sabia fazer era abrir loja. E obturadente. Só. E aí, um franqueado me perguntou. Quais são os indicadores que a franquia tem para auxiliar a gente a melhorar as vendas? Indicadores que a franquia tem? Bicho, tocou o telefone, atende direitinho o cara. E entrega o yakisoba. Meu, é isso que você tem que fazer. Limpa aí direitinho o restaurante. Não deixa faltar nada. Abre e fecha. E vende. Distribui folheto. Mas e alguns? Você tem algum indicador? Indicador? Tem. Meu, não sabia. Qual o organograma da empresa? Piorou. Falei, radiografia, classe 1, protesotal, endodontia. Isso eu entendo, cara. E yakisoba também. Agora, organograma, indicador, eu não imagino nada. Se isso fez falta na época. Porque as vendas realmente começaram a reverter. E eu só sabia abrir loja, e abrir loja, e abrir novas franquias. E aí apareceram pessoas importantes que já me acompanhavam, mas que abriram meus olhos e me alertaram, né? Que é minha esposa, administradora de empresas, controller de banco, MBA, papapá. Isso é sorte, né? E a minha irmã, publicitária, falou, meu, você, você, você corre dos problemas. Seu negócio é abrir loja, você abre loja, abre loja, abre loja. E os problemas todos, quem carrega, somos nós. Eu sou financeiro, eu sou a irmã publicitária. E você abre loja, você vai, caça o leão assim. Ó o leão, você sai correndo, ô leão, vem, quem tem que laçar, somos nós. E aí eu parei pra pensar, falei, pô, isso é verdade, cara. Eu vou, cresço, faço expansão, só que eu não tenho hábito muito de encarar os problemas de frente. E aí eu associei isso a um problema que eu tive pessoal, que é da minha mãe. Eu saí de casa muito cedo. Eu com 18 anos fui pra Bragança, fui estudar fora. E neste íntegro a minha mãe adoeceu, só que eu ficava muito tempo em Bragança. Então eu passei os últimos 4, 5 anos fora de casa. E isso me, assim, me marcou profundamente. Porque quanto mais ela precisava, eu não tava lá. E eu acho que a partir desse momento, esse trauma, é um trauma que eu tenho, que eu evitava todos os problemas. Então a minha vida sempre foi, pô, tudo vai dar certo, eu vou crescer, eu vou montar loja, eu vou abrir meus consultórios. E ia fazendo sem analisar, realmente enfrentar pessoalmente, entrar e falar, pô, o problema tá aqui, eu vou encarar e vou resolver. E a minha mãe também, infelizmente, ela não me viu formar, porque ela faleceu antes da minha formatura. Ela não me viu abrir o chanembox. E ela também não conheceu os netos, Rafael, não sabe que eu sou casado, que hoje eu toco a loja. Em vida, mas também eu sei que com o Moraes ela tá lá, conheceu ele lá e tá me ajudando aqui bastante, me iluminando. Mas encarando, entendendo esse problema, eu contratei a consultoria também, pra resolver, bicho, que indicador, o que é organograma, me ensina, que eu não sei. Aí veio um monte de gente falando sobre QPI, 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 budget, budget, budget é uma locadora que tinha nos Estados Unidos. Não, budget, indicadores. Aí eu fui aprendendo tudo isso, implantando todas as ferramentas fundamentais pra, pro crescimento de qualquer empresa, né? Você precisa, fundamental, se aperfeiçoar. A estudar. Ter a vida prática e a teórica também. Se não, se eu não fosse minha esposa, minha esposa, Márcia, sabe, entende de indicadores. Eu aprendi na vida, Edivan, também como você. Mas tem que ter a humildade e o reconhecimento que, bicho, você não sabe nada. Você não sabe nada e você precisa aprender. E eu acho que isso também foi um mérito. E hoje estamos aqui. Mas hoje nós temos 220 lojas entre as marcas Charing Box e a marca Gendai. Hoje o grupo Friend Foods. Nós temos 4.500 colaboradores trabalhando na rede. Temos mais de 100 franqueados também. E de uma maneira ou de outra, como a Sofia falou, eu tenho orgulho de saber que impactei em algum momento a vida deles e eles também a mim. Então, é uma política de ganha-ganha franquia. Franquia é ganha-ganha. O primeiro momento em que alguém perder, rompe-se o contrato, o laço e aí desmorona todo o castelo. E tem que confiar em você e você tem que confiar nele. Sem processo de auditoria, muito no olho no olho. É assim que funciona, pelo menos na rede Charing Box. E hoje estamos aí, crescendo. Faturamento aproximadamente 300 milhões e a gente pretende nos próximos 5 anos dobrar isso. Montando 100 lojas próprias e mais 100 franqueados. Esse é o nosso business plan. E hoje, eu tenho tempo. A partir do momento que eu consegui me desligar um pouco, eu consegui acompanhar um pouquinho mais a minha família. Mas a mensagem que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. Acredite no taco de vocês. Mas só acreditar sem a implantação, sem ação, não funciona. Na primeira feira de franquia que nós participamos, vieram vários, vários. Pô, cara, essa ideia que você teve, eu tive também. Você não é lá dos filmes, lá de entrega? Eu falei, é, exatamente. Só que você ficou sonhando e eu estou aqui vendendo franquia. Quer uma? Tão simples quanto isso. Tem que implantar. Tem que fazer uma pesquisa. Tem que acreditar que vai dar certo. Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. A não ser que você tenha um pai igual eu. Que acredita. Agora, ação. Hoje, com a velocidade dos meios digitais, as informações estão muito mais rápidas. E hoje é, quem tem a informação primeiro e toma a decisão primeiro, é quem vai sair na frente. E a porta está aí, para todo mundo. Só basta entrar. Vocês estão, são pessoas de sorte também. Vocês estudam, uma boa faculdade. Vocês estão pensando em empreender. O jogo está aberto. O tabuleiro está aí. Basta ter uma boa ideia e agir. É pegar um telefone, ligar e visitar. Nada cai do céu. É assim que eu fiz crescer a rede. É assim que eu compartilho com todos os colaboradores da rede. Franqueados, colaboradores, meritocracia, sangue no olho. E vamos lá. Que o Brasil vai crescer nos próximos seis anos, dez anos no mínimo. Copa, Olimpíadas, pré-sal. O mercado está aqui. A onda está aí. Quem souber remar primeiro e pegar ela, vai conseguir usufruir antes. E aí, como eu falei no começo, queria deixar algumas mensagens para vocês. Hoje eu consigo compartilhar mais meu tempo com a minha família. Tenho uma filha, Sabrina, de 11 anos. Minha esposa, Márcia. Hoje estou um pouquinho mais tenso, porque eu tenho a presença deles aqui comigo. E eu gostaria de passar uma mensagem, principalmente para uma pessoa. Para o meu filho, Rafael. Meu filho, Rafael, está aqui. Por favor, Rafael. Junte-se a mim aqui. É a primeira vez que ele veio falando para o público. Filhão, como o teu vô me disse para mim? Puxou. Eu acredito. Eu acredito. Valeu. Obrigado, Rafael. Rafael, formado em hotelaria. Eu tinha um sonho. Tenho? Tinha, não. Tenho um sonho, de verdade. Desde que ele nasceu, o meu sonho era que ele trabalhasse comigo. Fudesse estar na empresa. Juntos a gente decidiu. Ele quis fazer hotelaria, que ele queria gastronomia com administração. Eu recomendei hotelaria. Pô, o sonho de qualquer pai é ver o filho entrando na empresa, sucedendo, fazendo a sucessão natural. E aí ele se forma. E aí, pai? Trabalhar com você? Eu falei. Não. Não. Você tem que primeiro ir no mercado de trabalho. Passar por um processo de seleção. Buscar seu caminho. Entender, aprender. Em outros locais. E daqui a um tempo, se você quiser, se estiver preparado, eu vou me convidar. Assim, você é a primeira pessoa. Não vai ter que ter nem headhunter. Eu, pessoalmente, vou te entrevistar. Mas hoje, bichão, procura teu caminho que você não vai se arrepender. E mais uma vez, pai. Eu acredito em você. É isso aí. Obrigado. Quase três anos após um grave acidente de moto, Robson Shiba segue se recuperando bem junto com a sua família. Shiba, você é um exemplo vivo de acreditar e se superar. É um exemplo para todos nós. Eu e o Brasil inteiro acreditamos muito na sua recuperação. Hashtag Força Shiba.